Pessoal, vamos falar sobre a possibilidade de transferir criptomoedas via WhatsApp. O WhatsApp está começando uma experiência lá nos Estados Unidos que pode ser muito interessante. Essa notícia foi sugerida por outro jeito, anônimo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só. Aqui no Brasil, você já pode transferir reais usando o WhatsApp. Você sabe, né? Você liga o seu WhatsApp a uma conta no banco e você consegue mandar reais para outras pessoas. É uma coisa meio arriscada porque você sabe, né? Ultimamente, com um monte de invasão que teve aí, para o pessoal roubar o seu WhatsApp pouco custa. E se tiver o seu WhatsApp, há um risco de drenarem sua conta corrente, né? Pois bem, lá nos Estados Unidos, porém, o que eles estão fazendo é uma coisa diferente. Aliás, esse negócio de pagamento com moeda Fiat existe no Brasil e na Índia. Aqui, na verdade, são os dois maiores mercados do WhatsApp no mundo. Lá nos Estados Unidos, não se usa muito o WhatsApp. Se usa mais o iMessage do iPhone, porque lá todo mundo tem iPhone. Então, usa-se muito o iMessage. Então, na verdade, os maiores mercados de WhatsApp no mundo é Brasil e Índia. Então, lá eles estão querendo fazer diferente. Ao invés de transferir dólares, eles estão fazendo uma experiência com uma criptomoeda chamada Paxus Dólar. É uma stablecoin cujo valor é linkado ao dólar. Então, na verdade, você não vai estar mandando dólar para ninguém. Você está mandando o SDP. E a pessoa lá pode converter para dólar, se ela quiser, depois, na Coinbase. A Coinbase, ela gerencia essa moeda. E repara que isso daqui, na verdade, é o velho plano do Facebook. Lá atrás, lembra que lá atrás o Facebook tinha uma ideia de fazer uma moeda digital chamada Libra e não sei o que lá e coisa e tal? Na verdade, isso é a ideia do Facebook. Porque, na verdade, essa carteira que eles integraram aqui, eles integraram uma carteira chamada 9. 9 é a carteira que é propriedária do Meta, que antigamente era Facebook. E eles falam aqui no final, olha só, Libra se transformou em DIN, mas DIN é uma criptomoeda que não acabou sendo usada. Calibra, que era a carteira da Libra no Facebook anterior, virou 9. Só que, ao invés de usar a DIN, a 9 adotou a Paxos Stablecoin em parceria com a Coinbase. Ou seja, no final das contas, você consegue mandar dólares em última análise. É uma stablecoin pareada ao dólar, não é o dólar propriamente dito. Mas como a Coinbase é uma carteira, é uma exchange que muita gente usa lá nos Estados Unidos, é a maior delas, então facilmente você converte isso para dólar e dólar para isso. Então ficou um esquema bastante interessante. Ou seja, repara, é basicamente a mesma coisa que eles estão fazendo aqui no Brasil e lá na Índia. Eles estão transferindo moeda, aqui não deixa de ser moeda Fiat, só que eles estão fazendo um passo além, uma criptomoeda pareada com a moeda Fiat. Isso daqui, de novo, eu acho isso aí uma besteira. Hoje em dia, com o Pix aqui no Brasil, é muito pouco provável você precisar mandar dinheiro pelo WhatsApp. Mas o interessante dessa história é justamente se isso daí começar a avançar mais, né? Se o Facebook decidir que pode, por exemplo, mandar Bitcoin. Aí a coisa muda de figura. Aí tem um potencial realmente explosivo para adoção de criptomoedas, esse negócio de usar o WhatsApp, né? Aqui no Brasil, o Pix já pegou, vocês sabem, né? Você já compra tudo com o Pix. Qualquer lugar que você for, o pipoqueiro na praça ali, se você quiser, ele te gera um QR Code lá e você paga. Isso, como eu falei para vocês, a grande beleza disso é que está ensinando as pessoas a usar Bitcoin. Nós que somos entusiastas de criptomoedas, que gostaríamos de que todo mundo usasse Bitcoin, o pessoal está aprendendo a usar uma coisa muito parecida com Bitcoin, porque Bitcoin, em última análise, vai ser exatamente a mesma coisa. Gera um QR Code aí para mim pagar para você. Pronto. Gerado, vai lá para a carteira do cara. Olha só, é exatamente isso que está acontecendo. Eu estou achando ótima essas mudanças todas. Como eu falei, eu achava ótima essa iniciativa do Facebook, não porque isso ajudasse as criptomoedas. Mesmo a ideia original deles, que era Libra e coisa e tal, Odin, não ia fazer muita diferença em relação a Paxos Dólar. Não faz muita diferença, né? Porque é tudo controlado por alguém, então não é criptomoeda de verdade. Mas é aquele negócio, você está colocando ali uma coisa que é muito parecida. Eu não duvido nada que muito em breve a gente vai ter isso mais integrado no WhatsApp. No Telegram, que permite que você crie robôs, que você crie programas, já tem carteiras de Lightning que você pode usar lá, que você pode mandar Bitcoin via Lightning no Telegram. Funciona muito bem, é muito bacana a coisa, né? Enfim, acho positivo isso daqui, assim, não vai fazer uma grande diferença, tá, gente? É a mesma coisa igual o WhatsApp mandar real aqui no Brasil. Eu não vejo muita gente usando, principalmente porque é aquele negócio, o pessoal acostumou a usar o Pix, né? O Pix já virou padrão por aí. Se isso daqui tivesse sido lançado na época que eles queriam lançar, antes do Pix, teria feito um sucesso enorme. Talvez fosse o padrão para transferência de dinheiro, né? Mas aí o governo botou o pé no freio, disse que não podia, né? É aquele negócio, o governo sempre atrasando a iniciativa privada. É por isso que a gente está na merda que a gente está. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições eве pra saber as condições de patrocinar o canal.